Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já pronto para mais um passeio na vinha do nosso Pai. Estamos ouvindo a voz de Jesus no Sermão do Monte. Estamos ouvindo Ele ensinar para nós o caminho que nos leva de volta para a união perfeita com nosso Pai Celestial. Sabemos que somente em Cristo a gente consegue entrar nesse caminho estreito e viver uma vida onde a gente pode glorificar a Deus, amando as pessoas como Deus quer que a gente ame. Espero que você esteja bem e pronto para essa nova semana com seus desafios e oportunidades. Estamos chegando no fim das palavras de Jesus, mas não tem fim. Nas palavras de Jesus é tudo início, é tudo aquela coisa que vai ser permanente, que dura para sempre. Então, ouvir Jesus, ouvir Jesus e conhecer Jesus realmente é o caminho correto para nós. É o caminho de Deus para todos nós. Eu queria ler mais palavras de Jesus. Ele tem falado para a gente buscar e procurar e bater em oração. Ele fala muitas coisas para a gente, mas hoje ele fala uma coisa que, para ouvir, eu estou falando de uma forma bem séria agora, ouvir o que ele vai falar agora, dar um susto na gente, não por causa da gente, mas porque existem tantas pessoas que estão dizendo que estão vivendo Jesus, mas na realidade eles estão tentando segurar alguma coisa para eles, em vez de externar e viver o fruto de Cristo nas suas vidas. Acho que vocês vão ouvir isso, como eu estou ouvindo isso hoje de manhã e vamos meditar nessas palavras. Jesus diz assim, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês, vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de uma espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortado e lançado ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês, que praticam o mal. Acho que você ouviu da mesma coisa que eu estou ouvindo. É chocante. É chocante pensar que tem pessoas que estão aproveitando o poder e usando o poder que existe no nome de Cristo para fazer manifestações neste mundo que está em guerra espiritual e neste mundo que jaz no maligno. E essas pessoas, de alguma maneira, conseguiram até usar o poder do nome de Jesus de realizar coisas que podem impressionar. Mas sendo que não estão conectadas com Jesus, não tem valor. Eu não acho que para eu ou você tentar descobrir quem são essas pessoas. Mas podemos olhar o fruto, o fruto, o fruto que Jesus descreveu em capítulo 5. Aquela pessoa que vira face, que é aquela pessoa que é generosa, aquela pessoa cujo sim é sim e não é não. Aquela pessoa que a sua justiça, seu amor é contínuo. Aquela pessoa que, por causa de Cristo, se transforma em sal e luz. E podemos ver esse tipo de caráter de uma pessoa e não ficar impressionado com o poder que a pessoa manifesta, mas o amor que a pessoa manifesta. Eu queria ler um trecho para os irmãos hoje de manhã de João, capítulo 17, versículo 1 a 3, onde Jesus define o que é vida eterna. Ele define o que é vida eterna. É muito relacionado com essa questão quando Jesus fala Eu nunca os conheci. Ouçam bem aqui. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, o que é ter vida eterna? É conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você percebeu que a palavra conhecer aparece aqui nesse trecho. E no trecho do Sermão do Monte diz assim Nunca os conheci. Nunca os conheci. Então, a pessoa que manifesta poderes Não é a pessoa que Jesus conhece. A pessoa que ama E é como o seu Pai Celestial seja perfeito Como o seu Pai Celestial é perfeito É quem conhece o Criador, o Deus verdadeiro, Aquele que enviou Jesus Cristo. Eu uso uma ilustração que tem me ajudado bastante A explicar a diferença entre a pessoa ter poder ou inteligência Ou a pessoa ter a manifestação de poder e conhecer. Imagine uma comunidade ribeirinha À beira do rio Amazonas E lá tem uma aldeia de pessoas E 150 pessoas E vivem pessoas que passaram a sua vida inteira naquela aldeia No meio dessa turma de pessoas Nessa comunidade ribeirinha Tem uma Dona Maria E essa Dona Maria nasceu naquele lugar Viveu a vida inteira dela À beira do rio Então, a Dona Maria Ela conhece o rio Ela depende do rio Ela vive porque aquele rio está todo dia Onde ela começa seu dia E termina seu dia O rio é o ponto de vida e referência para ela De repente, um dia chega Um barco chega lá E desce desse barco Um professor Da Universidade de São Paulo E o assunto desse professor É sistemas fluviais Ele estudou durante a vida inteira dele Sistemas de água Ou rios Fluviais Então, ele é muito inteligente E muito bem preparado Então, ele desce desse barco Chega naquela aldeia E ele anuncia que ele vai dar uma aula Naquela noite sobre o rio E a Dona Maria Quer participar Porque ela tem muitas perguntas A respeito do rio Então, ela aparece na reunião E ela começa a perguntar para Dr. João Onde começa o rio? E aí ele fala Nas montanhas E ela pergunta O que é uma montanha? Porque ela nunca tem visto Uma montanha Ele fala que vai nas mondes Lá no Peru E ela não sabe de nada sobre o Peru Ela não tem esse conhecimento do assunto Agora, pensando na Dona Maria E do Dr. João Quem conhece o rio? Em termos como Jesus disse É conhecer o Deus verdadeiro E me conhecer E quando Jesus fala Eu nunca os conheci Qual é a diferença Entre Dona Maria e Dr. João? A diferença é que Dr. João Ele não aprendeu a depender do rio Como sua vida O rio não era seu ponto de referência Para sobreviver E para viver A Dona Maria Ela não conhece os fatos todos A respeito do rio Mas ela entende Que o rio É vida O rio Mantém a vida Qual é a diferença Entre a pessoa Que diz para Jesus Fizemos milagres No seu nome Expulsamos demônios No seu nome Então Você percebe Na declaração Dessas pessoas Que eles estavam Usando Jesus Não vivendo Jesus Descobriram uma maneira De garantir Seu sustento E salário E nível de vida Mas nunca conheceram O que é Viver Jesus Isso é um alerta Para todos nós Especialmente para pastores E líderes Que pregam E lideram E chama atenção São muitas vezes Para si mesmo O que nos impressiona É o poder do nome De Jesus E o que esse nome Permite a gente Fazer Ou o fato Que Jesus É o nosso salvador Ele é a videira Verdadeira Ele é o caminho A verdade E a vida E ninguém Vem ao pai A não ser por ele Eu acho importante A gente Entender Que Conhecer O Deus Verdadeiro Revelado Em Cristo Jesus É a vida Eterna Conhecer Depender De Amar Acima De tudo Orientar Nossa vida Olhando Para Jesus A revelação Do amor Divino Isso é vida Eterna Simplesmente Pegar o nome De Jesus E manifestar Seu poder Ou sua competência Ou sua capacidade Não é o fruto Do Espírito O fruto Do Espírito Amor Paz Paciência Longanimidade Esse é o fruto De quem Conhece Jesus Quem Conhece Jesus Por favor Queridos Quando você Pensa no Cristianismo Pensa Na pessoa De Jesus Quando você Pensa no Pai Celestial Pense Na revelação De Cristo Porque Cristo Diz Quem me vê Vê o Pai E no Seu Caminhar Não Use Jesus Para Seu Próprio Benefício Saiba Que Jesus Já Deu Tudo Para Você E ele Quer que Você Revele Ele Pela Qualidade Do Seu Amor E Fixa Fixe Seus Olhos Em Cristo Jesus E Não Use Jesus Para Seu Próprio Bem Mas Viva Jesus Para Dar Fruto Que Outras Pessoas Podem Comer E Experimentar Que Deus É Real E Deus Nos Ama Igualmente Pense Nessas Coisas Tome Cuidado Com Pessoas Que Usam O Nome De Jesus Para Impressionar Ou Ganhar Lucro Procure Pessoas Que Vivem Jesus Porque Amam Jesus E Conhecem Jesus Depende De Jesus Vamos Ouvir Com Bastante Seriedade Essas Palavras De Jesus Porque Ele Está Querendo Nos Ajudar Evitar Ficar Conectado Com Pessoas Que Usam Jesus Mas Não Amam Jesus E Não Conhecem Jesus Esse Tipo De Pessoa Existe E Deus Vai Te Dar Sabedoria Para Obedecer Jesus Nesse Trecho Que Deus Te Bençoe Tenha um Ótimo Dia Tema D Tema 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 Tema